Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem linda aqui no canal. Eu sou a Miriam e no vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial de como fazer uma bolsa em 15 minutos. Isso mesmo, além de ser muito fácil, ainda fica muito lindo, olha só. Tudo muito estiloso, né? Então, com certeza que vocês vão gostar bastante. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like, deixar um comentário e vamos para o passo a passo. Para fazer uma bolsa desta, você vai precisar de cortar duas vezes o tecido principal, 25 cm por 30. No caso, estou utilizando o tecido paetê, mas você pode utilizar o tecido tricoline, que também dá super certo. Para o forro, eu estou utilizando o TNT na gramatura 80, cortando duas vezes 25 por 30. Lembrando você que você também pode estar utilizando o tricoline. E você vai precisar, para estruturar essa bolsa, a manta acrílica, cortando também a medida de 25 cm por 30. E para a alça, você vai cortar duas vezes 65 cm. No caso, estou usando aqui uma fita de gorgorão, mas você pode já comprar a alça pronta, você pode fazer ela de tecido, vai ficar ao seu critério. E caso você já tenha alguma coisa que você pode estar utilizando para fazer a alça, que você já tem em casa, você também pode estar utilizando, tá bom? Vamos para o próximo passo. Olha, eu coloquei já, né, o tecido sobre a manta, então já está posicionado certinho. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar a outra por cima, deixando tudo bem certinho. Lembrando que uma parte de cima eu não vou estar costurando, apenas costurando em toda a volta aqui, né, nos três cantos. Aqui eu vou deixar aberto, tá bom? Tudo aberto aqui. Olha, você vai precisar de costurar 1 cm para que a bolsa fique bem firme, né, fique uma costura assim, reforçada, tudo certinho, tá? Então, aí vocês costuram uma costura de 1 cm em toda a volta. Não se esqueça de dar o retrocesso para iniciar e para finalizar. Não se esqueça de dar a volta. Depois de ter costurado, então, exatamente assim, deixando aberto aqui, você vai precisar de cortar, tirar o excesso, refilar essa manta, apenas, viu? O tecido aqui vocês deixam de jeito que está mesmo, somente a manta que você vai cortar mais rente aqui, próximo da costura, tá? Lembrando vocês que tanto aqui na parte principal dessa bolsa quanto no fogo, nos cantos, você vai precisar de dar um pique assim, olha. Para que quando nós desvirar, fique perfeito essas pontinhas. Já vou desvirar e vou já fazer a parte do fogo. Com a ajuda que deu uma tesoura, vou empurrar os cantinhos. Para fazer o forro é fácil, eu coloco direito com direito, ok? E vou fazer uma costura dessa parte, deixando uma abertura aqui. Essa parte de cima vai ficar aberto, vou costurar as laterais e costuro até aqui, deixando uma abertura, ok? Costurei com um pedaço. 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 centímetro e deu os piques nos cantos do forro agora você vai pegar essa parte a parte principal né da bolsa e vai estar dobrando assim ao meio para poder a gente está colocando a alça aí você dá um pique e sendo assim a partir daqui pra cá você pode então está colocando a partir deste pique você pode colocar 8 centímetros 8 centímetros e vai estar colocando aqui olha a alça tá 8 centímetros é você bem costura alça e você vai também fazer a mesma coisa do outro lado e você vai virar assim olha colocando a alça aqui também 8 centímetros para cá a partir do pique e 8 centímetros para lá a partir do pique ok acho que deu pra vocês entenderem tá então aqui tem o pique então daqui pra cá colocar aos 8 centímetros daqui para cá 8 centímetros e coloca a alça do outro lado aqui e faça a mesma coisa então como vocês podem ver eu já aprendi aqui para poder ficar mais fácil né as alças já estão presas ok agora aqui a parte do forro jeito que tá o avesso está aqui vai ficar assim porque você vai encaixar então agora essa bolsa parte do jeito que tá aqui tá vendo você vai encaixar por dentro então você pode ver que aqui né tá do lado do avesso mesmo aí você vai alfinetar lembrando que olha a costura tem que ficar com costura tá costura aqui na lateral da bolsa a principal fica como a costura do forro você alfineta tudo aqui a parte de cima tá bom alfineta aqui e passa uma costura então e aí e aí e aí Tchau, tchau. Pronto, tudo costurado. Agora é só tirar o excesso aqui, ó, dessa manta, apenas, apenas aqui, olha, da manta, tá, gente? O tecido aqui, olha, vocês não cortam. E depois de fazer isso, vamos estar, então, desvirando aqui, olha, tá bom? Então, por aqui, né, por essa abertura, vamos estar desvirando aqui a nossa boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa abertura aqui, olha, vou passar uma costura bem rente, tá bom? Para poder fechar. Pronto. Agora é só colocar essa parte do forro para dentro da bolsa, deixando bem certinho. Aqui, olha, vamos fazer uma costura em toda a volta, tá bom? Vamos fazer um pês-ponto aqui. Lembrando você que você não pode deixar essa parte do forro vir para cima. Precisa jogar lá para dentro, dividindo aqui, para que fique bem bonito o nosso acabamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.